oi pessoal tá aqui ó a oficina já arrumada pronto aqui já está o primeiro módulo da cozinha agora dá pra entender melhor né esse módulo faz aqui mais ou menos nessa medida aqui ó tá vendo e aqui em cima vai ser a pia um tanquezinho né e do lado esquerdo tudo indica que vai ser a geladeira agora daqui mais ou menos vem vem um amparo aqui deve estar até cortada e entram as pateleiras a primeira pateleira é a tábua de corte né que fica sobre por dessa para poder empurrar e cair o lixo para cá embaixo rente vem o fogão quando você quiser você tira a tábua de corte e bota o fogão e embaixo no final vem uma base que eu acho que vou botar uma grade um uma cestinha de grade para lixo vou ver o que eu vou fazer como lixeiro aqui já estão todas as outras madeiras já tudo cortado seu trabalho não só foi fazer a coisa como deve ser feita né olha aqui o que sobrou lembro que esse material ele não tem perda ele tem sobra aqui ó todo dia eu tiro um pedaço aqui de dentro e aqui também ó tá vendo sem falar essa daqui que são pedacinhos mais uniformes essa que eu uso mesmo foi bem amanhã tem mais pessoal até mais